Música Hello everyone, say hello Dia de chuvinha por aqui e minha pequena quer gavar Gavar, porque tem dois anos e quer gavar Você quer gavar vídeo, filho? Sim Pois é, então essa aqui é a sua sozinha É minha pequena bilingua de dois aninhos E já que ela quer gavar, né, filho? Sim Eu resolvi fazer um vídeo mais descontraído Pra falar com vocês a parte prática da coisa Do porquê Bless you Do porquê ensinar inglês pros pequenos, né? Pros pequeninos Porquê ensinar inglês na infância Be careful, ok? This is very dangerous, be careful, ok? É, então bora pra coisa prática A Sophie tem dois aninhos, fala os dois idiomas Yes, everyone knows already Everyone knows already Ela fala os dois idiomas, fala muito mais português do que inglês Porque a influência da língua materna ainda é muito grande na vida dela Então eu sou a única fonte de exposição dela ao inglês Mas se eu começar a destrambelhar aqui e falar inglês Ela vai entender tudo, ela vai se comunicar, ela vai interagir comigo Isso é normal, tá? Então isso é normal, é a sua única fonte de exposição dela ao inglês E aí a gente usa os auxiliares, né? A gente chama de auxiliares Que é música em inglês, um pouquinho de televisão Os desenhos dela são todos em inglês Então esses são os auxiliares E o que são os auxiliares? Aquilo que vai te auxiliar a ampliar o vocabulário Give me sleep Aquilo que vai te ajudar a ampliar o vocabulário da criança E expor ela a diferentes situações, tá? Então assim, quando a gente tá em casa com a criança falando inglês com ela Você tem um vocabulário muito específico, né? Tipo, é coisinhas do dia a dia mesmo Atividades domésticas e tudo mais Que você pode estar fazendo em inglês com a criança E aí os desenhos, músicas vão te auxiliar a ampliar esse vocabulário É sair um pouquinho da caixinha, né? De ficar em casa e ampliar mesmo E ver o mundo de outra forma Explorar diferentes tipos de vocabulário Por que fazer isso na infância? Simplesmente porque é mais natural Quando você faz isso em casa Diferente de aprender um idioma Você adquire um idioma Então tem essa diferença Se você espera, se você começa a fazer inglês Curso de inglês, aqueles tradicionais Depois de grande Já você aprende o idioma Você realmente precisa aprendê-lo Quando você faz isso de pequenininha De cotoquinho Esse tamanho de gente aqui Ela adquire o idioma naturalmente Então é claro que eu comecei a falar com a Sossô Quando ela era ainda um bebê Então não foi desde o recém-nascido Já expliquei isso aqui em outro vídeo Mas ela ainda era muito novinha Então assim, a criança começa a observar E ela aprende a diferenciar os sons das línguas Então ela sabe que tem dois idiomas ali Ela consegue perceber, ela consegue fazer essa diferenciação de sons Então é um processo muito natural Então por isso Falando da parte prática Porque na teoria Tem milhões de benefícios Eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso Nessa parte teórica De todos os benefícios Para o cérebro mesmo Da criança bilingue Farei um vídeo mais pra frente Mas na parte prática É muito mais natural É muito mais fácil E aí quando a criança cresce Não vou nem falar de adulto Mas ainda na infância Eu já dei aulas em escolas tradicionais De idiomas E eu via que a criança não queria estar ali Por quê? Porque é mais uma matéria para a criança estudar É mais uma criança Tem as crianças que gostam de ir para a escola Mas as crianças gostam de brincar Então você coloca ela numa escola de inglês Num curso de inglês Ela aprende muito rápido Mas ela esquece muito rápido também Porque o único contato dela com o inglês É ali dentro da escola É ali as duas vezes por semana Isso acontece com os adultos também Por que que adulto demora muito tempo Para aprender inglês? Que tem que fazer curso por 4, 5, 6 anos E depois sai de lá ainda não conseguindo Ter a fluência do idioma Porque não usa Então a criança vai lá Aprende muito rápido o que você ensina no dia Mas esquece muito rápido também Porque aquele é o único momento Que ela está em contato com outro idioma E aí ela esquece Isso é normal, tá? Agora quando você faz isso dentro de casa Agora quando você faz isso dentro de casa De maneira natural A criança aprende brincando A criança aprende com a rotina mesmo dela Do dia a dia Então você traz o inglês para o mundo dela Você não tira ela da zona dela de conforto Você está trazendo os interesses dela à tona Você vai adaptar a rotina dela em inglês Você tem a possibilidade de fazer tudo o que você já faz com ela Só que em outro idioma Então explorando, né? De forma lúdica Brincando Colocando musiquinha Criança aprende demais com música Aprende demais com a musicalização Então pra mim Falando da parte prática De novo, dou ênfase pra isso, tá? Porque tem muitos benefícios por trás Mas falando da parte prática É muito mais fácil ensinar no idioma É muito mais fácil ensinar em casa Mesmo que você não fale inglês Porque se você não fala inglês Mas quer passar isso pro seu filho Você pode aprender pra você Pra ensinar Pra poder ensinar Então pode ser feito simultaneamente Você aprende uma palavrinha hoje Ensina pro seu filho hoje Aprende uma frase amanhã Ensina pro seu filho amanhã E não é um ensinar De sentar com ele Colocar ele sentadinho na sua frente E dar uma aula de inglês É realmente trazer isso pro mundo dele É realmente fazer isso de forma natural É realmente Pegar a rotina que vocês já fazem E observar O que eu posso fazer em inglês daqui? Na hora do banho O que eu posso ensinar? O que eu posso falar pra ele Pra ele ir aprendendo Sobre a parte do corpo? Então vamos mostrar pra ele Filho, aqui ó O seu nose Nem que no começo Você use essa técnica de português e inglês Principalmente com crianças mais velhas As pessoas têm medo de começar Porque não domina o idioma Não é fluente Não vai conseguir falar 100% do tempo E tudo bem Você pode no começo Inserindo palavrinhas Até você criar Uma segurança maior No idioma E aí quando você espera demais Pra começar Vai ficando mais difícil Não é impossível Mas vai ficando mais difícil Porque a criança começa a criar uma resistência maior Então quanto mais velha a criança é Mais resistente ela fica Porque aí quanto mais velha ela for Mais motivos você vai ter que dar pra ela Pra ela aprender um outro idioma Se você começa com esse tamanho de gente aqui Mais novinho, de bebê Ela vai aprender o que você ensinar pra ela Ela vai observar Ela vai imitar Tudo que você ensina pra ela Então assim A criança te imita Ela fala porque ela te imita Então ela associa as palavras Àquela situação E ela te imita É por isso que a criança fala Se você fizer isso em inglês Ela vai te imitar também É assim que a gente começa a falar A gente observa A gente ouve A gente vai assimilando aquilo Então você vai ver Que você fala pra criança Não põe isso na boca Não põe isso na boca Não põe isso na boca Mas até a criança observa Assimila E reproduz E ela reproduz Porque ela tá te imitando Tá? Então pequenininho É muito fácil de fazer isso Quando a criança cresce Você precisa dar motivos Pra ela aprender Então você tem que tornar aquilo Tudo muito legal É por isso que Muitas crianças fazem O curso de inglês tradicional E não gostam E param Porque é só uma matéria Pra ela fazer É só uma matéria Pra ela estudar Ela tem que ir pra escola de novo Então ela já tem lá A escola dela E ela tem que ir pra outra Aprender inglês Que às vezes ela nem gosta Ela não tem um motivo Pra aprender aquilo Ela tá lá porque o pai dela Quer que esteja Isso acontece com adolescentes também Eu dei muita aula Pra adolescente E dar aula pra adolescente É difícil pra caramba Porque o adolescente Não quer estar ali É só mais uma matéria Pra ele estudar Então assim Ele realmente não aprende Era muito difícil Dar aula pra adolescente Porque ele não queria estar aí Então é por isso que eu falo Quanto mais velha A criança é Mais difícil fica Pra ela aprender Porque de pequenininho Ela adquire o idioma Ela aprende Sem nem saber Que você tá ensinando Quanto mais velha ela é Ela vai saber Que você tá ensinando algo Então você tem que dar motivos Tem que ser mega criativa Tem que fazer Tem que mostrar pra ela Que aquilo é muito legal Que vale muito a pena Você tem que inventar coisas Tipo Ah, esse vai ser o nosso código secreto Vamos aprender Porque a gente vai poder falar inglês Na frente de todo mundo E ninguém vai entender nada Sabe? Tem que ver muito A personalidade da criança Pra você ser criativo Ali naquele momento Pra ela querer aprender E quando ela decide Que ela quer aprender Você tem que fazer Com que ela seja Parte de todo o processo Tá? Então assim Não adianta só sentar Ah, vamos aprender sobre cores Começa pelos interesses dela Filho Do que seu filho gosta Pergunta pra ele O que ele quer aprender Deixa ele se sentir Ele e ela se sentir No controle Parte daquilo A opinião dela importa Você quer ensinar O que ela quer aprender Tá? Então tem que ter muito Jogo de cintura Quando a criança Vai ficando mais velha Dá pra fazer? Dá pra fazer Inclusive dá pra fazer Com uma criação bilingue Você começa a criar Um filho bilingue Dá sim E be quiet You be quiet You be quiet A Sophie tá falando Que não dá pra fazer Mas dá E eu tô falando que dá Anyway Então você precisa Dar muitos motivos pra ela Ter muito jogo de cintura O tempo todo Então dá pra fazer Você consegue criar Um filho bilingue Em casa Mesmo quando ele for mais velho Mas você precisa ter Muita criatividade Tá? Então precisa levar Muito em consideração Os interesses da criança A personalidade dela Pra fazer com que isso Dê certo Tá? Então assim Quanto mais cedo Mais fácil Mais velho Possível Mas quanto mais cedo Mais fácil Porque aí é Assim ó É assim que você vai falando Ela tá dançando Aqui vocês não tem noção Mas só pra finalizar Pra ser repetitiva Pra ser repetitiva mesmo Tá? Que by the way É outra coisa que você Precisa levar em consideração É pro adulto É muito chato Ser repetitivo Pro adulto Pro adolescente Quanto mais você repete as coisas Mais ele vai ficando De saco cheio ali Né? Pra criança não A criança precisa de repetição Então essa é uma das coisas Também que facilita A criação de língua Porque criança Gosta de repetição Então se você for repetitivo Quanto mais repetitivo você for Quanto mais a criança É... Souber o que esperar Ali do dia dela É... Se você monta uma rotina Em inglês por exemplo E você faz aquilo Todos os dias Então quanto mais ela souber O que esperar Mais fácil é pra ela aprender Ela precisa Da repetição Já pra... Pro adolescente Pra uma criança mais velha Talvez É... Pro adulto É muito chato repetir É por isso que é mais difícil De... De ele aprender Porque ele quer É... Falar sobre um conteúdo Hoje Ele não quer mais repetir Esse conteúdo Ele já quer ir pro próximo E pro próximo E pro próximo Por isso demora bastante Já a criança não A criança precisa Da repetição Ela aprende Por repetição E por isso que torna É... Tudo mais fácil Por isso Esse é um dos motivos Óbvio É... Mas por isso que torna Tudo isso Todo esse processo Mais fácil Porque você vai ali Mantém um padrãozinho Todo dia E a criança vai aprendendo Naturalmente Então é isso Vou correr Porque minha filha Is gonna drive me Crazy Do you wanna say bye bye? Come here Say bye 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 everyone Say bye bye little bilingues Bye bye little bilingues Very good That's it Bye bye See you in the next video